A gente sabe que é o amor Quando simples beijo queima o coração Um sorriso, um olhar, um toque, um aperto de mão A gente sente é pra valer O corpo treme, toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar, os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir, mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar Um rádio, uma canção tão bela, uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esforçar Vem, meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Vem, meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem, meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Vem, meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Faz tempo que a gente não é aquele mesmo pai Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar aqui Até parece que adormeceu O que era noite já amanheceu O que era noite já amanheceu Parece que não souber nada Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar E todo o céu vai desabar Desabou, desabou, desabou Desabou, desabou Desabou, desabou Até parece que o amor não deu Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Desabou, desabou Desabou, desabou Respeita a minha história Nada que você venha falar Vai curar o mal que me causou Nada que você possa fazer Vai aliviar a minha dor Com certeza eu vou te perdoar Pois eu gosto muito de você Tudo vai voltar pro seu lugar Quando resolver me entender O meu jeito de amar é assim Eu não sou de deixar perceber Eu não sou de ligar De bajular O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Eu aposto em você Tenho nada a ver Basta querer confiar O meu jeito de amar é assim Assim, eu não sou de deixar perceber Eu não sou de ligar De bajular Eu não sou de ligar O que é que eu posso fazer? Eu não sou de ligar 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 E tá voltando mais alguém aqui com a gente Vai chegar, se liga só Cheguei Todo afã do bem querer Todos os códigos do amor A anarquia do prazer As profecias do tarô É um desejo em nosso olhar Na velocidade da luz Faz o nosso corpo trovejar E pouco a pouco nos conduz Não tem jeito O amor é uma alquimia São doses de simpatia Com mil gotas de paixão Não tem jeito O amor é uma monarquia Não aceita rebeldia Correiro do coração Vem que o nosso santo é forte Meu amor não tenha medo Ai, 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 ai Senão a gente não vai ter sossego Tá escrito nas estrelas Que eu sou sua metade Ai, 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 ai Nosso amor é pra eternidade Vem que o nosso santo é forte Que o nosso santo é forte Meu amor não tenha medo Ai, 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 ai Senão a gente não vai ter sossego Tá escrito nas estrelas Que eu sou sua metade Ai, 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 ai Pois a linda, meu Deus do céu Respeito da nossa missão Obrigado, Fê, meu dia Pela oportunidade de cantar Com esses dois jênios A gente que agradece A honra é nossa Muito feliz Precisei de mil frases certas Pra te conquistar E de uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei É quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz Um negócio de beijos Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa É que vieram me contar Que você vai mudar daqui E nem quer se despedir Só pra não chorar Faz isso não Senta aqui Pra gente conversar Levante a cabeça Olhe nos meus olhos Quero falar Fim Então fala O que amor constrói Nada destrói Vence só um pouco em mim Fica amor Fica amor Vamos dar um jeito em nossa vida Por favor, vê se não complica Tudo que eu mais quero é estar com você Fica amor Vamos dar um jeito em nossa vida Você também de mim precisa Eu tenho a certeza Vendo o seu olhar Fica amor Vamos dar um jeito em nossa vida Por favor, vê se não complica Tudo que eu mais quero é estar com você Ei, 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 ei Eu também quero Vamos dar um jeito em nossa vida Você também de mim precisa Eu tenho a certeza Pelo seu olhar Obrigado meus amigos Vieram me contar Eu nunca pensei que você Me deixaria desse jeito Sem dormir direito Imaginei que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo em meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis hoje alguém Você mudou a minha história Eu te amo Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis hoje alguém Você mudou a minha história Você mudou a minha história Todo dia Todo dia Todo momento Estão presentes no meu pensamento Perco a noção do tempo Só por causa de você Te amo como nunca amei ninguém Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis hoje alguém Você mudou a minha história A minha história Eu te amo como nunca amei ninguém Você mudou a minha história Você mudou a minha história Você mudou a minha história Com humildade eu vim pra te falar Que sem você não deu não dá Já me perdi e sofri numa aventura Tentei outra paixão Tentei outra paixão Uma ilusão De te esquecer Eu quis fugir Me arrependi Ao me afastar de ti Meu grande amor Só sei falar da saudade Esqueci até de mim Esse destino é maldade Estou falando a verdade Te amo e vai ser sempre assim Sempre assim Oh, meu amor Volta por favor Preencha o vazio que eu tenho em meu peito Traz minha paz outra vez com seu jeito Vem, meu amor Tanta solidão Já virou loucura É meu maior tormento A cada dia crescendo aqui dentro Oh, meu amor Oh, meu amor Tu por favor É tarde Oh, meu amor Oh, meu amor E você pediu pra dar um tempo Um tempo pra pensar Pra refletir o nosso amor E foi embora E pra um enterro não demorar E o tempo a torturar Parece que parou E agora Morro de saudade Dos teus abraços Dos teus carinhos Toda noite há de essa ferida Aqui no peito Quero outra chance Não faz assim Vem cicatrizar o que ficou Em mim Sentir essa noite É tão ruim Ainda é cedo pra dizer bye bye Ainda não é hora do final Se tento me enganar buscando em outro alguém Sempre caio na real Meu coração te quer perto de mim Você insiste em dizer que não E diz pra todo mundo que não me quer mais Ainda é cedo pra dizer bye bye Ainda é cedo pra dizer bye 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 Eu preciso te ver Saber se você vai Me olhar daquele jeito De quem quer sempre mais e mais Eu preciso ter Um dia pra nós dois Ficar de bem com o coração Deixar rolar essa paixão Nada vai tirar você de mim Quem sabe, meu bem, esse dia vem E aí não vai ter pra ninguém Então vem Me faz amar você Eu tô louco pra dizer Não vou mais te deixar Eu não quero mais viver Eu não quero mais viver Sozinho sem você Nada fica pra depois Quero, quero, quero Quero um dia pra nós dois Já era o nosso amor Já era o nosso amor Se acabou O jeito pra tanta dor É dar tempo ao tempo Agora que estou aqui perdido Não vou mentir Silêncio Quero chorar Eu tenho que desabafar Quem sabe assim você não se arrepende Eu tenho que desabafar Meu Deus do céu O que houve entre a gente Eu Acordar sem o teu corpo Junto ao meu Desprezar o amor de um cara Como eu Que hoje chora por você Que me esqueceu Que me esqueceu Ai doer 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 Acordar sem o teu corpo Junto ao meu Desprezar o amor de um cara Como eu Que hoje chora por você Que me esqueceu Que hoje chora por você Que me esqueceu Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos a ver E fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida E foi embora Mas quer voltar Pedindo pro meu coração o seu lugar O Chambolin canta pra gente Que pena que o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi nem quis saber se estava frio Eu achei cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Eu achei Eu achei Cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim É firme o dia Respeita a minha história Maravilha É firme o dia Feita a minha história Dois Maravilha As coisas já não mandam bem pra mim Perder você assim não é legal E a tua ausência E a tua ausência dói demais no peito Pensei que fosse fácil te esquecer Jurei que nunca mais ia te ver Só não sabia que te amava tanto assim E quando olho no espelho E quando olho no espelho Os meus olhos tão vermelhos De tanto chorar De tanto chorar E na ausência desse amor Vou amargando a solidão Não tem remédio, não tem jeito Não tem solução Vou rezar Vou rezar fazer promessa Pra esquecer essa paixão E não vou deixar ninguém Machucar meu coração E quando olho no espelho Quando olho no espelho Os meus olhos tão vermelhos De tanto chorar De tanto chorar De tanto chorar Só você Só você não se dá conta Que entre nós Só tá faltando acontecer Adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar A sua paixão E falar com o seu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra vinculei a sua reação Ouve essa canção que eu te fiz No meu coração tem um X Pra deixar bem claro o que eu quero E preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Se você quiser Vem me diz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero Com você Te namorar Te conquistar 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 Te namorar Te namorar Adivinha o que eu quero Com você Adivinha o que eu quero Oh, mulher Respeita a minha história Dois Vai lá, papai Não é brincadeira amor É sério Tá na cara Sinto teu calor Desperta toda tara Estou na terra Estou no céu Rumo ao infinito O que mora entre nós dois paixão Não há nada mais bonito não Esse teu jeitinho de amor a toda hora Não faz mal Esse teu carinho de encher a minha bola é legal Fico todo derretido amor Eu ouvi você falar Ah, moleque Vamos lá Ah, moleque Sei que você veio desse mundo pra me dar prazer Ah, moleque Ah, moleque O seu dia desse com certeza vai me enlouquecer O seu dia desse com certeza vai me enlouquecer Ah, moleque Eu já não sei mais Por que vivo a sofrer Pois eu nada fiz Para merecer Te dei carinho, amor Em troca ganhei a indetidão Não sei por que, mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como réu Por culpar de um ladrão Por tentar ganhar seu coração Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus Só assim eu vivo a sofrer Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Eu vou me embora agora Vou me embora, agora vou Embora pra outro planeta Na velocidade da luz Ou quem sabe de um cometa Eu vou solitário e frio Onde a morte me aqueça Por isso é que eu vou me mandar Eu também com o pai Eu também Por isso é que eu vou me mandar Eu já me mandei, meu cumpai Por isso é que eu vou me mandar Verdade Descobri que te amo demais Descobri que te amo demais Descobri que te amo demais Descobri que você me apaga Descobri sem querer a vida Verdade Vai chegar, meu cumpai Pra ganhar seu amor fiz mandinga Fui a ginga de um bom capoeira Derrasteira na sua emoção Com o seu coração Fiz zoeira Fui a beira de um rio e você Uma ceia com pão, vinho e flor Uma luz pra guiar sua estrada Na entrega perfeita do amor Verdade, alegria Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade, alegria Como negar essa linda emoção Que tanto bem fez pro meu coração Da minha paixão A dor me citar Chega mais no quadro Meu amor, meu amor incendeia Alô Cagias Alô Cagias Alô Cagias Nossa cama parece uma teia E eu olhar uma luz que clareia Meu caminho tal qual voa cheia Eu nem posso pensar em te perder Ai de mim se esse amor terminar Sem você minha felicidade Morreria de tanto tema Verdade Descobri que te amo demais Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem fez pro meu coração A minha paixão adormecida Como é gostoso cair no samba No samba Você também pode ir pro samba Pro samba Ou é na palma da mão É na roda De samba Venha comigo samba Todo mundo vai cantar Como é gostoso cair no samba No samba Você também pode ir pro samba Samba Ou é na palma da mão É na roda De samba Venha comigo samba Vem comigo samba, Lidi Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Fundo de Quintana É o mato da Rosinha Oba, oba Respeita minha história Ha ha Quero ter você Custe o que custar Pela vida inteira Joio com você Dona do meu lar, minha companheira Vou te prometer, posso até jurar Na felicidade, você vai viver Você vai gozar, meu amor de verdade E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peço ao Pai em oração Abençoar As estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peço ao Pai em oração Abençoar Alô bateria O seu nome eu anotei na minha agenda Porque foi inesquecível nosso amor O teu corpo tatuado em mim Tua boca me beijando assim Eu sentindo o rosto de maçã do amor Vamos nessa rapaziada Ah, como eu queria te encontrar Pra confessar todo meu querer Te dar de vez o meu coração Se tu dá tudo a falta Se tu dá tudo a falta Volta Tá difícil sem você Ah, eu não consigo te esperar Vou de medo de te perder Tá cara frio só de pensar Muito mais que eternidade Universo de saudade Valeu um minuto sem você Tantas amizades que eu deixei de lado Só pra ficar com você Não valeu de nada Abre mão de tudo Só valeu pra aprender Se valeu Se valeu Agora vem Dá mais uma saideira Pra esquecer Tenho a noite inteira Pra beber E pra vida de solteiro Eu voltei Pode bater que eu esqueço Que te amei Olhe pra trás Faz de tanto eu nem chorei Sei que essa onda é segura Vou te dar lugar objections Lê, 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 lê lê Vamos lá Lê, 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 lê Pensa Aprendi a lição do amor Aprendemos, aprendemos E agora até cê e ensinar Eu mudei Você só aprendeu dar valor Quando eu aprendi a ficar Sem você, sem você Pode até demorar, mas eu vou Esquecer o que ficou pra trás Posso até me entregar, mas não vou Esquecer de viver nunca mais Nunca mais Tantas amizades que eu deixei de lado Só pra ficar com você Não valeu de nada, abrigou de tudo Só valeu pra aprender Se valeu, se valeu Agora vem Dá mais uma saída pra esquecer É uma noite inteira pra ver E pra vida nem solteiro eu vou ver Pode partir que eu esqueço o que Deixa-me Olhe pra trás, faz de todo Eu me chorei Sei que essa onda segura a tua onda Aceita a mão de mágica Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Tão carente Por que você não colar do meu lado? Por que você não colar do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer Pare de dizer É tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto destino é quem diz Sorria que você não colar do meu lado? Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Eu confesso que eu adoro essa Sou apaixonado nessa música Os teus olhos refletem nos meus o farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos para não perdê-la Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda vida e cheia de luz Do teu corpo de estrela É tão bonito amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Os braços da estrela cadente Como adolescente, como adolescente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade durar para a eternidade A estrela da felicidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez, a primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Volei nos teus braços Me joguei Voei, voei Esse Brasil no céu já viu Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar Te amar Só de pensar que tua boca Beijou outra boca Eu sinto o gosto amaco Da desilusão E isso é mal Você me apronta e desmonta Um castelo de sonhos Depois me deixa em prantos Num tédio total E isso é mal Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felido Machuca e dá prazer Com todo mundo, todo mundo, galera! Boas, uma E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O uh, o uh, o uh, o uh, o uh, o uh, o uh... Sempre que olho pra você Tudo em mim vira um mar de prazer Não consigo mais disfarçar Desse jeito é difícil viver Quero uma chance Para abrir o teu segredo Te levar pra longe E matar o meu desejo Quando eu te vejo passar A vontade é maior que o olhar Nunca sente nada assim É demais esse fogo sem fim Mata minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre Mata minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre E morrer de amor por você E morrer de amor E morrer de amor por você E morrer de amor E amor a gente entende, hein? Tá com você, hein? Olha, a gente tem que convencer Eu não consigo mais ficar assim Esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer A gente tem que decidir A gente tem que decidir Ou vai em frente ou para de uma vez Você fica insinuando o que me quer Depois me diz que não tem nada a ver Desperta fantasias e me faz sonhar Mas tira o corpo fora e me deixa na saudade Sem você Eu sei o que fazer Bota meu na minha boca e me diz que não E gosta de atiçar o fogo do meu coração E fica só jogando charme Mas na hora cá Sempre arranjo uma desculpa e falo que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e falo que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e falo que não dá Não dá, não dá, não dá A gente ama o sol Vou dizer Não sei o que que falta pra esse amor dar certo Será que eu errei em te agradar demais? Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama não te satisfaz Amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer, se não tem solução? Brinca com quem se gosta se é covardia Faz bem só pro céu e gol pro coração Lá, 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 lá Coração Vai, Belo! Parece que a vez vive de mentiras De ilusões que não tem nada a ver Mas sei que estou teu chão, sou teu ponto seguro Eu vejo tudo isso e só você não vê Você não vê Eu não ligo pro que os outros falam Me arrependo só do que não fiz Nesses casos de amor o coração é quem diz Eu aceito todas as suas crises E fico que acredito no que você diz Pois quando a gente ama eu sou um homem mais feliz Pois quando a gente ama eu sou feliz Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Quando a gente ama eu sou feliz Respeita a minha história! Não existem mais palavras Que eu possa escrever Pra falar de tanto amor Entenda por favor Que uma carta é muito pouco Para revelar O retrato da tristeza E a cicatriz da saudade Que você deixou no meu peito Tatuagem de amor Não tem jeito Nunca vai sair de mim Essa dor Entenda o que eu vou te dizer Dois pontos bem De volta pro meu coração 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 Não posso viver sem você Não tenho razão nem porquê Me acostumar com a saudade Tem vírgula vai separar Nessa oração De o nome da minha paixão Não leve a amar Eu sei que não sou um escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Não existem mais palavras Olha eu me amarro na tua franqueza Mas dói ouvir dizer que você se cansou E pondo assim bem clara a carta em minha mesa Dizendo que arrumou na vida um novo amor Olha você sabe que eu te gosto tanto E não vou conseguir levar a vida sem você Não eu não vou me conformar em ter que te perder Eu não vou Não, não, não Não vou deixar você fugir de mim agora Não quero ter que lhe pedir Volta pra mim Volta pro meu amor demais Por favor Não faz assim Não faz isso não Não pode nem pensar em ver você como outro Não faz isso não, não pode nem pensar em ver você como outro Diz pra mim que vai ficar, você sabe precisamos conversar Eu jamais venci em te deixar, você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar, o que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te vejar, o meu coração é o teu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei, eu tenho medo de acreditar Desiste alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada, melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado, passa a decisão Isso é intriga na oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Acho que eu venho, não vou desistir Tenha certeza, eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Vou ter a decisão É tão ruim viver assim sem ter você Volta pra mim, respeita a minha história Amor, estou sofrendo, passando um pedaço Se estou merecendo, perdoa Meu doce amor me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Perdoa meu doce amor me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Amor, estou sofrendo, passando um pedaço Se estou merecendo, perdoa Meu doce amor me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Perdoa meu doce amor me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Quer saber, quer saber, pedi poesia, alegria e minha paz Quer saber, ainda amo demais O vinho acatou, mas a taça ainda não quebrou Não diga que é forte, segura Se você me der mais uma chance, futuro não é seguro Nunca mais, amor, eu juro, você vai chorar por mim Você não vai chorar por mim Não vai, não vai, não vai Se você me der mais uma chance no futuro não é seguro Nunca mais, vai chorar por mim Você não vai chorar por mim Não vai, não vai É bom demais, hein Só olha aqui, moleque Só olha aqui, moleque Não larga do teu pé, irmão Não larga do meu pé Me chama de meu rei Me cobre de amor e paz Mata meu desejo Chega aí, palito A vida é viver Viver nos teus braços Foi tudo que eu mais sonhei Meu bem, me amarrei Parece a corda e a caçamba O Brasil e o samba Eu e ela Eu e ela Parece a corda e a caçamba O Brasil e o samba Eu e ela Eu e ela Um amor assim, desse jeito Chega e satisfaz Enche de prazer Faz enlouquecer É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom demais Um amor assim, desse jeito Chega e satisfaz Enche de prazer Faz enlouquecer Quer saber? Vou falar, hein? É bom demais É bom, 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 é bom demais Olha aí, hein? Olha o partido alto, aí, compadre Vamos que vamos Eu vou dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de marola Eu vou te levar É Você dorme cedo Eu não E eu só vou deitar Quando dou o tom na viola, o galo canta Amor, amor, me perdoa se às vezes eu surto Tirando essas ondas que eu curto e não lembro de voltar Você sabe bem, que a dor se é uma gêmea Quem tem a alma boêmia, não consegue segurar Segurar É que o samba pega que nem feitiço Quando me pega eu enqueço, só saio quando acaba Eu vou pra gabo e de lá vou pra lá vai ir O bom senso me escapa, amor eu não sei como evitar Eu subo a colina e pra mim é surpresa Alguém dizem Santa Tereza E o dia já vai, darei até de manhã Todos os prazeres que você me dá Quando eu não sair de manhã eu vou te levar Você dorme cedo, vai pra academia, aquelas coisas né É, só pra não, vadinha Eu tô na viola, pro galo cantar Alô, alô Te aprende a amar Coração bate forte, sem você já não dá pra ficar Me ensinou tantas coisas que eu já não posso ocultar Vou ficar por aqui esperando até você chegar Sem você minha vida é vazia demais Não existe no mundo outro amor capaz Foram tantos momentos a dores de amores e paz Volte logo e me tire dessa solidão Já não é mais o mesmo meu coração Desde quando você foi embora e não me deu perdão Primeiro amor Não matou em meu coração Primeiro amor Minha vida já não tem razão Minha paixão atrevida Que eu perdi para Deus Amor, obrigado por tudo que você me deu Nunca imaginei chegar tão longe Faz tempo que eu procurava algo Mas o amor chegou pra nós Chegou? Tira a sua mão da hora Alma limpa, leve como o vento vai Flutuar na paz desse momento Traz mais vida ao coração Eu quero aproveitar cada segundo Cada dia mergulhar mais fundo Vou me perder Pode apostar Que por você eu sou capaz de tudo Linda A vida sorriu quando você chegou Bem-vinda O mundo se abriu quando você entrou Eu vou fazer o merecer Linda A vida sorriu quando você chegou Bem-vinda O mundo se abriu quando você entrou Eu vou fazer o merecer E a nossa história vai continuar assim Eu não sei se vale a pena Aceitar esse seu jeito Todo mundo tem defeitos Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes Por mais que a gente tente A cabeça dá um nó e vai ficar pior Se a gente não parar Vai doer, mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer, mas te amo e não quero te machucar Não fica assim, eu também tô tentando ser forte e não chorar Olha pra mim, vai ficar tudo bem quando a dor passar Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver É normal Mas que a gente tenha se enganado Se a gente não vai acontecer no tempo errado Eu não sou pra ir me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender Respeita a minha história FM, o dia Hoje eu acordei e ouvi nossa canção sozinho Pensei, pensei Será que esse é meu destino? Onde que eu errei? Quem vacilou? O que aconteceu? Só sei que nessa vida ninguém quer mais você que eu Nada a dizer de tudo que eu já disse um dia Como convencer que você ainda é minha E se eu telefonar Se eu te escrever Se eu cantar outra canção Que conte pra você Como vai meu coração Ou vai! Louco pra te ver Louco pra sentir Louco pra viver a vida Juntos outra vez Só você E eu Vontade de te amar Vontade de beijar Vontade de invadir Teu golpe Te fazer sentir Tudo outra vez Outra vez Você sabia toda vez que a gente ia Todo mundo lá em casa Lá na vila Já sabia que a gente ia pra lá E eu que te pegava e te fazia A gente só queria Na sala No banheiro, na cozinha Até no muro da vizinha Brincava de trepar na goiabeira Só pra ver calcinha Lembrando bem nosso romance Vale a pena recordar A gente fez tantas loucuras Dá até vergonha de contar Momentos e fissuras De um casal Louco pra te ver Louco pra sentir Louco pra viver a vida Juntos outra vez Só você E eu Vontade de te amar Vontade de beijar Vontade de invadir Teu convite Fazer sentir Tudo outra vez Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes Seus defeitos Seus ciúmes Suas caras Pra que mudar? Não, não, não Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Saber tudo do seu gosto Sem deixar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se não se faz mal Fica tudo bem Tudo bem A gente se ajeita Cama pequena Te faço poema Te cubro de amor Então você adormece Meu coração enobrece E a gente se esquece Do que passou Então você adormece Meu coração enobrece Minha gente se esquece De tudo que passou De tudo que passou Não precisa mudar Não precisa mudar Conta aquela história pra nós Aí rapaziada Daquele jeito Pra cima neguinho Geral rapaziada Vamos lá Eu moro no morro E ela na zona sul Sou negão e a patrocinha É loira do olho azul Os três vai ficar de bobo E recalcado Eu sou pobre Quando eu vou no bairro Dela é maior Sum, sum, sum Eu moro no morro E ela na zona sul Sou negão e a patrocinha É loira do olho azul Quer sair do bairro Pobre pra casar com o cara Pobre Ela já tem outro negro E quer fazer mais um Eu moro no morro E ela na zona sul Sou negão e a patrocinha É loira do olho azul Vai ficar de bobo De bobo De bobo Quando eu vou no barco Dela é maior Sum, sum, sum Eu moro no morro E ela na zona sul Sou negão e a patrocinha É loira do olho azul Quer sair do bairro Talvez pra casar com o cara Pobre Ela já tem outro negro E quer fazer mais um Respeita a minha história Quem vai fazer, neguinho Número 2 Empresa a vida